E podem mesmo falar mal, brincar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me entregar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que é melhor me esparecer Podem espalhar que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Então, gente, falando de música Eles põem sua cara de Teresina, né? O Jorge e Ana Júlia Ela, sobretudo, inclusive eu já elegi como um dos destaques mesmo Pela linda voz, pela presença que ela representa E com ele, então, está fazendo a dupla perfeita, viu? Inclusive, 2018 foi o ano que eles se descobriram um para o outro Não é verdade, Jorge? Sim, sim, essa história começou totalmente musical, né? E aí, no final de 2015, eu comecei a conversar com a Júlia Pelas redes sociais, né? Com quem não quer nada Mas visando o meio profissional, né? Porque eu descobri que ela cantava Cantava muito bem em inglês E isso me despertou Nossa, eu quero trabalhar com jazz Eu quero trabalhar com música americana Também com a bossa nova E a pessoa que canta, consegue cantar em inglês Isso é uma porta aberta, né? Para tocar o estilo, tocar o gênero musical E aí a gente começou a partir disso Trabalhando muito com a questão do repertório de jazz Muito a L.A. Fitzgerald Muito o Louis Armstrong Diana Crowe Brasil, Tom Jobim, né? Obrigatoriamente E depois desse convívio, desse contato Durante um ano Foi que a gente começou, né? A ter mudado um pouco a conversa, né? Não é mais músico, mas também da vida, né? Vida como um todo E a gente começou a namorar E a gente está agora com um ano e um mês Já namorando, já Olha só, viu? Parabéns, então Ana, me fala um pouco da sua formação musical Como é que está o seu trabalho hoje E essa descoberta como cantora Eu acho que você já está vivendo disso, né? Da arte já, como um todo Eu levo muito a sério hoje o trabalho em si, né? Eu comecei com meu pai em casa Ele toca teclado E aí eu comecei a desenvolver o gosto pela música Qual o nome do seu pai? Gonçalo Augusto E aí a gente começava a tocar em casa Em festa de família Mas em 2016 eu sentia necessidade De fazer uma aula de canto Eu queria entender um pouco mais a fundo Como é que funcionava tudo E aí eu fui na escola de música de Teresina No centro de artesanato Escola Posso Dono Queiroz E aí eu fiz um ano e alguma coisa Um ano e meio De aula de canto E aí depois eu decidi que queria fazer o curso de fonodiologia Já também imaginando a relação que tem com a voz E eu conheci o Jorge no finalzinho de 2015 Como ele falou E em 2016 a gente começou a desenvolver esse trabalho Primeiro nos restaurantes de Teresina E depois a gente passou a ser conhecido E começou a entrar em contatos com contratos particulares Então parcerias Parcerias inclusive é a clube do jazz Vocês estão junto E a sintonia musical do grupo todo é muito boa Enfim A gente se reúne para estudar o jazz Principalmente isso Semanalmente E apresentações também Apresentações também A gente procura fazer pelo menos uma vez no mês Em branco E aí vocês seguem carreira dupla e carreira com a banda Sim, sim É tudo bem acordado Todo mundo A gente prefere dizer que nós somos um duo E que a gente também participa do projeto do clube do jazz Por sinal quais são as suas preferências e referências musicais? Como o Jorge falou Eu gostava muito de inglês Então assim que eu conheci a Bossa Eu me apaixonei Eu conheci a Bossa por uma professora Professora Silvana Na escola de música E aí a partir disso eu desenvolvi um gosto maior pelo jazz Porque era inglês Mas hoje atualmente eu realmente sou apaixonada pelo jazz E pela Bossa Então eu amo o que eu faço Vocês vieram lindos, né? De branco Dentro desse clima de ano novo O que vocês esperam para 2019? Como é que vai ser carreira, vida a dois? Como é que você visualiza isso? Profissionalmente A gente já escreveu alguns projetos E busca pôr em prática alguns projetos Inclusive de shows, principalmente de shows E também desenvolver melhor com o clube do jazz E não parar de jeito nenhum com o nosso duo Você continua estudando? Continuo, sim Fala em federal? Não, é na Nova Fala Qual é o seu curso? Fona audiologia Fona audiologia Por isso que ela investe bem nessa voz Não é, Jorge? E você? O que você faz além da música? Eu sou o concludente do curso de música na Universidade Federal Eu trabalho integralmente para a música A música me encontrou muito cedo Vim de família de músicos E o despertar para a música foi muito cedo A gente até brincou É paiva, mas não é da família do Luizão E que família de músicos dá para apresentar para a gente? Sim, sim A parte da família da minha mãe É família materna, é da Paraíba E lá o choro é muito forte E eu nasci ouvindo muito choro Muita música tradicional brasileira E foi o meu despertar para a música E quando eu fui sete anos, oito anos de idade Eu ganhei um violão E daí começou a minha história com a música Tentei sair, mas não consegui Então até hoje eu tenho estudado, trabalhado com música E com a produção musical com a Júlia Produzindo também o clube do jazz A questão de harmonia, de arranjos Composições e arranjos E assim, produzindo shows, eventos Muitas coisas para 2019 Muitas novidades Shows grandes Ampliando o duro vai crescer Vai virar quarteto Vai virar quinteto Dependendo da situação Olha que bom isso Primeira mão aqui Falando para o Ivanil Nesse programa maravilhoso que é o Inside TV Que abre portas para a gente Para estar falando do nosso trabalho Realmente não podem dizer que a gente não dá espaço para a arte e cultura Eu acho que o Inside hoje é mais arte e cultura Essa é a verdade Totalmente Totalmente Linda sempre Obrigado Jorge pelo talento Simpatia E eu quero que vocês encerrem aí Com a musicalidade dessa dupla Que eu adoro E eu quero que vocês encerrem aqui E vocês encerrem aqui E vocês encerrem aqui E vocês encerrem aqui Até quando eu gostaria Assim pocair Esse é o que eu quero que vocês Vou pegar Aqui com vocês EstãoBTiro Então muito perto da minha E Um Atéました FAL quello FAL Lям E FAL Então, gente, clima de festa, com direito a vinhos, degustação especial, uma tarde encantadora, onde reunimos alguns personagens, destaques do ano e pautas interessantes para a abertura desse programa. E dentre as emoções de hoje, Jorginho, a leitura de sua mão, hein? Foi, nosso querido Emerson. Leu minha mão, que vocês viram aí. Na verdade, eu gostei muito do que ele falou, porque... Teve alguma surpresa? É isso que eu quero saber. Não, na verdade, assim, já estava traçado, já não tem nenhuma surpresa. Na verdade, o que ele... Olha como está chique, gente. Olha como está melhorando, está vendo? Gente, esse programa foi gravado no restaurante Manin, que em homenagem é o nosso querido Manin, que é o Manin da Cobel, né? Que é uma pessoa muito querida de toda a sociedade piauiense. É pai dos meninos, né? É pai dos meninos. E da Isadora. Da Isadora, do Iago e do Heitor, né? E assim, foi uma grata surpresa ao chegar, porque assim, é um ambiente querido e família, né? Então, todo mundo convidado, os amigos do Manin, que não sabiam dessa relação Manin com o Manin da Cobel, pode vir aqui e se inteirar, que eu acho que vai ser bem bacana. Tem o Vitor Bezerra também, né? Que é um dos sócios. Também tem o Vitor Bezerra, que também, gente, é outra família, que eu também só amo muito. É uma pessoa de gente querida. Olha esse Vinha pra te acalmar um pouco das revelações da leitura da mão, viu? Bom, o que ele gostei foi que ele disse que eu tenho que, como é que se diz, aflorar mais a minha criatividade pra juntar com a espiritualidade. Ele falou de amor, não? De uma paixão? Não, isso ele não falou, não. Uma paixão fulminante que vai passar na sua vida em 2019? Bom, seria bom, mas ele disse que é como se eu escolhesse muito, né? Isso, e aí eu tenho que dar uma relaxada com relação a isso. É exigente, tá vendo, gente? E é dentro desse mote de exigência do Jorginho Medeiros que a gente elegeu as festas e personagens de 2018. Com o Vinho fica bem melhor, né, Jorge? Pô, muito melhor. Começamos com as festas de 15 anos, né, Jorge? De 2018. Obrigado. Na realidade, esse... Brindarmos, né? Um brinde primeiro. Um mão de leite, um saúde, tem que degustar. Maravilhoso o vinho, muito bom. Maravilhoso o vinho, ambiente agradável, serviço muito bom, como vocês podem perceber. Bom, mas a gente vai começar falando... Assim, muitas festas, muitas comemorações, a gente realmente a vida, a gente tem que celebrar todos os momentos. Tudo é celebrado, dá bem, o nascimento, né, o casamento. Todas as fases da vida, todas as fases da vida, as nossas conquistas. Então, assim, a gente teve muitas conquistas durante esse ano, tivemos muitas festas, muita gente feliz, muita gente comemorou. Então, realmente, não dá pra falar de tudo. Aí, eu fiz uma pequena seleção pra vocês terem uma ideia, pra terem um parâmetro do que realmente aconteceu na nossa sociedade em relação às festas, em algumas festas. Vou falar de aniversários, aniversários de 15 anos e casamentos. Eu escolhi alguns pra serem representativos e a gente fazer uma retrospectiva, bom, do que aconteceu. A gente começa com os 15 anos. Na realidade, esse ano, eu vou citar três 15 anos que aconteceram esse ano, um em janeiro, um em maio e outro em dezembro. Em janeiro, a gente teve os 15 anos da Letícia Batista, que foi um floriano. Bombou essa festa. Essa festa foi maravilhosa. Teve até o latino, eu lembro. É, a atração da festa nacional foi o latino. A gente teve a decoração do Ronaldo Veras, né? Os pais, Jairon e Angel Batista da Silva, receberam super bem, né? O casal é muito querido. Não, eles são muito queridos. A festa foi linda. Ela tava num vestido muito lindo. É, foi uma festa maravilhosa. Ronaldo Veras, quem decorou, foi muito bacana, muito agradável. Dançamos até de manhã. É, a gente também teve os 15 anos da Maria Laura. A Maria Laura, que é filha da Fernanda Marques e do Solon Silva, esses 15 anos foram decorados pela Cristiane Fonseca e foi uma festa linda. Ela dançou, né? Muitas coreografias, porque ela gosta muito de dançar, trocou de roupa três vezes. Foi uma festa super animada, como ela. Foi uma festa dos sonhos, uma festa que a família realizou pra Maria Laura. E, assim, uma festa mesmo fantástica. Eu queria que você me falasse sobre essa festa, algo interessante. Você tá esquecendo, viu? O que é? O cerimonial. A gente que teve no cerimonial dos 15 anos da Maria Laura, foi uma festa linda. Com direito à missa, com direito à festa, com tudo que ela tinha direito. E a gente também teve agora, em dezembro, uns 15 anos, a Mariane. Mariane, que é uma fofa. É filha do nosso amigo Marconi Nunes e da Raiane Ferraz. E foi uma festa linda, com decoração da Alba Lívia. É uma festa muito feliz, porque ela é filha única, é uma menina muito estudiosa. O Marconi mediu esforços pra realizar esse aniversário dela, porque ele é apaixonado por ela. E ela era uma menina muito interessante, muito estudiosa, dá muita alegria pros pais. Inclusive, nem queria esse aniversário, mas ele disse, não, vamos fazer. Marconi é gente muito boa, é um grande profissional e um super pai. E a festa linda, mais uma vez, Jorginho lá e Lorena, hein? Ah, távamos lá, realmente, pra poder fazer uma festa linda. E agora vamos para os casamentos, é isso? Não, tem os aniversários, as festinhas, as festas particulares. Mais solta, é. Na realidade, a gente teve, vamos dizer, 50 anos, do Coronel Alípio. Foi uma festa na casa dele, uma festa temática, onde a inspiração foi Marrakech. Foi uma festa linda, ele inaugurando uma casa nova, né? Eu que fiz o ambiente, o design interior foi eu que fiz. E foi uma festa muito feliz. Gente, tô insistindo pra falar comigo aqui. Teve muito vinho. Muito vinho, muitos amigos. Foi uma festa muito feliz, muito feliz. Ele recebeu muito bem, foi muito bacana. Eles receberam, né? Que ela também... Ele é a Janaína, nossa leite. Ele é a Janaína, nossa leite, que tá com uma foto linda. Só vou ver depois. Falando nisso, né? A festa será dia 24 de janeiro. A gente vai ter agora, dia 24 de janeiro, o lançamento do RF do Anuário 2018 barra 19. Mas tem que ser 18, porque 19 vai ser um grande ano. É verdade. 19 a gente vai ter a comemoração dos 20 anos de jornalismo do Rivanildo, mais 5 de Anuário do R.F., então eu tô dizendo que ele tá completando 25 anos de jornalismo. É, 20 somados. 25 somados aí, né? É, 20 somados. É, 20 somados. Mas é uma coisa que vai ser uma grande festa. Estamos preparando tudo pra que sejam realmente... Por sinal, eu já tô sabendo que vai ter uma celebridade, viu? Não posso contar ainda. Tá vendo? Mas vai ter convidada especial. Tá vendo as pessoas? Como são as pessoas? É porque eu não estou sabendo. Ah, tá. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa até pra ti também, né? Pronto, tá certo. Bom, e a gente também teve o aniversário do Luiz Figueiredo, que foi uma festa super animada, chamada Camarote LF. Pensa numa festa badalada, animada, foi super divertida. A fã das melhores do ano mesmo. É, os amigos fizeram uma banda pra tocar lá. Menino, foi super divertido a festa. Muito boa. O Luiz está no RF Anuário também, né? Também. Recebendo em sua house. Tá lá também. Pra concluir festinhas, a gente também teve a festa fantasia, lá com o Tiago Peixoto e a Marcela, que receberam um grupo de amigos. Foi super feliz a festa. Muito animada. Muito bacana. Super decoração, super esmerada da Alba Lívia. Bacana. Realmente, esses anos tiveram muitas festas boas. E agora a gente vai pros casamentos, né? Na realidade, eu selecionei alguns poucos casamentos, mas a gente teve o casamento da Sinara e do Emílio César, que aconteceu em maio. Foi na igreja de Nossa Senhora de Fátima. A festa, a recepção foi na casa dos pais dela, né? E a decoração foi do Osmip e errou. Osmip e arrasa. Osmip é um querido e a festa estava muito linda. A gente também teve o casamento da Amanda e do Ricardo. Amanda, que é filha da nossa querida Giovanna. Leide RF. Leide. Você selecionou quem está no RF. Ela casou na igreja de Fátima, o pai Tony que fez o casamento, celebrou o casamento. E a festa foi no Corpo do Bambu também, com decoração da Alba Lívia. E a Alba Lívia arrasando, né? Menino também. Ela, Luiz, Ronaldo, essa trinca aí das festas mesmo. A gente também teve o casamento da Sinara e do Reinaldo, que foi em junho. Eles casaram no Colégio das Irmãs, com festa lá na Favorito Bliss. E a decoração da Cristiane Fonseca. Foi uma festa também muito feliz, muito linda. E para terminar, nossos exemplos, citações de casamentos e festas e comemorações desse ano, a gente teve também agora, em dezembro, no dia 8 de dezembro, o casamento da Carol Orsano e do Matias Neto. Foi uma festa linda, né? A decoração ficou a cargo da própria Carol Orsano, projeto, porque ela é arquiteta, com parceria com a Tereza Maia e a Lena Napoleão. Tereza e Lena, né? E foi uma festa linda também lá no Favorito. E assim a gente comemorou o ano de 2018. Está vendo que o celular do Jorginho é disputado, né? Que a gente possa continuar, Jorginho, trazendo notícias ótimas do High Society. Sempre notícias boas. Do mundo empresarial, negócios, eventos de Terezinha, sempre dos bastidores. Ah, e também teve o aniversário do Rivanil desse ano, que foi, assim, solidário em prol de instituições que atuam com idosos. Muitos artistas aderiram. Foi uma soma muito boa no final. R$ 34 mil, R$ 5,6 mil para cada entidade. Pronto, que ótimo. Foi muito bom. Isso é um Feliz Natal. Eu queria eu ganhar esse mês. As entidades precisam mais. Você está rico. Oh, trabalhando muito. Obrigado, Jorginho. Obrigado a todos. Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe. Voltamos depois, no final de janeiro, com as novidades do mês. Tintinho, saúde a todos. Então, gente, chegou ao final. Esse foi o nosso Happy Hour especial de Ano Novo. Eu espero que vocês tenham gostado com cada, e se identificado com cada uma das nossas pautas. Que falou de um universo super completo, que traz um ano novo, renovação, esperança, prosperidade. Meu abraço especial para todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus e bye-bye. Fiquem com Deus e bye-bye. Fiquem com Deus e bye-bye. Oh, I'd love to go out fishing in a river for a green But I don't really house my head just dancing, ching, ching, ching Dance with me I want more about you That's how my buggy Will carry me through to hell I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find your happiness I see We're all together dancing, ching, ching, ching